Com a reta final do Campeonato Brasileiro 2020-2021, o Atlético Mineiro começa a avaliar mudanças para a próxima temporada. A primeira decisão está relacionada à permanência do técnico Jorge Sampaoli e o Flamengo, segundo o jornal Extra, acompanha nos bastidores para agir caso o comandante deseje mudar de ares. Atualmente, o argentino avalia a chance de renovar com o Atlético, mesmo que não ganhe o nacional e só conquiste vaga na Libertadores 2021, para seguir com seu trabalho até o fim de 2022. Entretanto, segundo a publicação, o desejo de vir ao Flamengo ainda está na cabeça de São Paulo e, com a indefinição sobre o futuro de Rogério Senna, há o caminho aberto para uma eventual negociação para assumir o rubro negro no fim de fevereiro. Sampaoli e dirigentes do Flamengo chegaram a falar ainda em junho de 2020 devido à demora de Jorge Jesus para responder à oferta de renovação. Porém, o nome do treinador não é uma unanimidade dentro da gávea e seu estilo linha dura gera dúvidas. De certo mesmo é que o Mengão deve promover nova mudança no comando técnico para 2021. Há quem diga que apenas a conquista do título brasileiro possa dar chances de Rogério Senna e sua comissão técnica seguir no Flamengo. O técnico Rogério Senna pode ganhar um reforço caseiro para pegar o esporte na segunda-feira, às 20h, em Recife, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. No treino deste sábado, o goleiro Diego Alves treinou com o grupo pelo segundo dia consecutivo e está perto de retornar ao time do Flamengo. Diego Alves se recupera de uma lesão muscular na coxa direita desde o fim de dezembro e desfalcou o Flamengo nos últimos sete jogos. Clinicamente liberado pelo departamento médico, o goleiro, agora, trabalha a parte física para conseguir ficar à disposição do técnico Rogério Senna. A chance de Diego Alves viajar com a delegação do Flamengo para Recife é grande, mas ainda não está confirmada. O treino deste domingo, ou últimos antes do embarque, será decisivo. A comissão técnica está otimista no retorno do Camisa 1 contra o Sport. Por outro lado, o zagueiro Rodrigo Caio, que sofreu uma lesão muscular no jogo contra o Palmeiras, está vetado do jogo contra o Sport. Neste sábado, o defensor ficou fazendo tratamento e já sabe que está fora do duelo com o Leão. O Flamengo encaminhou a extensão de contrato de João Gomes, destaque das categorias de base e promovido ao elenco profissional em 2020. O atual vínculo do volante com o rubro negro vai até 2022, mas, como tem feito com outros jovens jogadores que subiram de categoria recentemente, como Hugo Souza, Mateuzinho, Natan e Ramon, a diretoria entendeu que deveria dar uma valorização salarial ao garoto. Segundo apurou a reportagem do jornal, o dia, com fontes do Flamengo, o novo contrato de João Gomes vai ser firmado até 2025, com aumento de multa recisória para clubes do exterior. Com o acordo alinhado e as bases salariais definidas, o próximo passo é a assinatura do novo compromisso, que deve acontecer nos próximos dias. Desde quando foi promovido ao profissional, João Gomes disputou nove partidas e vem ganhando destaque e elogios da comissão técnica de Rogério Senna. Na vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, no dia 21 de janeiro, foi o jogo em que ele mais ficou em campo com Rogério Senna, 27 minutos. E deu conta do recado. Diante do Grêmio, João Gomes entrou no lugar de Diego Ribas, disputou 20 minutos e mostrou o serviço, principalmente pelo desarme. Três no total. A tendência é que o volante ganhe cada vez mais oportunidades, pois o William Arão tem atuado como zagueiro nas últimas partidas.